Miami Store, uma das maiores e melhores lojas de departamentos do Brasil. São mais de 6 mil metros quadrados, divididos em 11 departamentos, que oferece o melhor do mundo para você, sua família, sua casa, tudo em um único endereço. Sete dias de loucura na Miami Store. São sete dias de loucura mesmo, com descontos reais, sem entrelinhas e o melhor, já começou. São smart TVs, notebooks, smartphones, eletrodomésticos, utensílios domésticos, cama, mesa, banho, perfumaria, artigos esportivos, moda e bebidas, com descontos de até 40%. É isso mesmo, 11 departamentos, com descontos reais, de até 40% para você. E tudo em até 10x sem juros e a pronta entrega. Venha e surpreenda-se! A Miami Store fica aberta todos os dias, de segunda a sábado, das 9h da manhã até as 9h da noite, domingos e feriados, das 10h da manhã até as 8h da noite, com estacionamento gratuito e cafezinho cortesia. Miami Store, a sua loja de departamentos em Campinas. Miami Store, a sua loja de departamentos em Campinas. Miami Store, a sua loja de departamentos em Campinas. Miami Store, a sua loja de departamentos em Campinas. Miami Store, a sua loja de departamentos em Campinas. Miami Store, a sua loja de departamentos em Campinas. Miami Store, a sua loja de departamentos em Campinas. Miami Store, a sua loja de departamentos em Campinas.